Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado. Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019 e hoje os investidores adotaram uma postura mais defensiva no cenário doméstico, sem muitas novidades, sem novidades relevantes aqui no cenário doméstico e continuam aguardando notícias mais concretas a respeito da proposta da reforma da Previdência e principalmente também quais serão as condições para sua aprovação no Congresso. Então como vocês podem acompanhar aqui comigo no quadro, o Ibovespa fechou hoje com uma queda de 1,04% aos 96.510 pontos, como vocês podem observar foi feriado nos Estados Unidos hoje, então as bolsas por lá ficaram fechadas e isso acabou retirando a liquidez dos demais mercados e o giro financeiro, por exemplo, aqui no Brasil ele só não foi menor porque hoje foi dia de vencimento de opções sobre ações, então a liquidez só não foi menor por causa desse evento. Hoje a gente teve um giro financeiro de 10,2 bilhões e na Europa, como vocês podem perceber os índices ficaram próximos da estabilidade também, não seguiram o viés único. Agora vamos falar um pouquinho sobre as maiores altas e baixas do dia das ações que compõem o Ibovespa. Então hoje a maior alta do dia ficou para via varejo com alta de 3,6%, logo em seguida Magazine Luiza com alta de 2,8%. São duas ações que vêm aí de pregões seguidos de quedas e hoje mostraram uma recuperação. Também Cirela com alta de 1,8% e CCR e CSN ambas com alta de 1,5%. Já do lado negativo, a maior baixa do dia hoje foi de BRDT3, BR Distribuidora, as ações da BR Distribuidora caíram hoje em meio a declarações do presidente da Petrobras falando sobre a estratégia de diminuir a fatia da estatal via operações no mercado de capitais, então essa notícia acabou impactando negativamente o papel. Também Qualicorp com uma queda de 3%, Cielo com uma queda de 2,7% e Marfrig com uma queda de 2,6% e Eletrobras com uma queda de 2,4%. Agora falando um pouquinho da agenda econômica de amanhã, terça-feira, sem indicadores muito relevantes sendo divulgados amanhã, apenas o IGPM, a segunda prévia do IGPM, esse indicador de inflação que vai ser divulgado amanhã, terça-feira, então vai ser o principal destaque da agenda local. Bom pessoal, esses foram os principais destaques da sessão de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo programa.